Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo Ganha o arremesso lateral Castro O árbitro apita o final do primeiro tempo 0x0 o primeiro tempo, ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco e tem boas atrações pra você conferir Futebol na Globo, aqui é emoção Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa Olha que boa troca de passes, ó Gingô, olhou pra área Castro Saúl Niguez Busca no meio, faz o lançamento longo Mais uma bola pra frente Chegou perigosamente Aí o árbitro apita, fim de jogo Tchau 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 Tchau